Olha, a Justiça aceitou denúncia contra 10 das 17 pessoas citadas pelo Ministério Público na Operação Dupla Face, que investigou esquemas de corrupção dentro de várias secretarias da Prefeitura de Itajaí. Em contrapartida, o inquérito contra empresários e funcionários públicos que tinham sido citados no início da operação acabou arquivado. Vamos acompanhar na reportagem. Segundo a decisão da juíza Sônia Moroso Terres, da primeira vara criminal de Itajaí, a denúncia foi aceita contra 10 das 17 pessoas apontadas pelo Ministério Público como envolvidas nos esquemas de corrupção investigados pela Operação Dupla Face, deflagrada em Itajaí no dia 24 de agosto. A denúncia foi aceita contra os seguintes agentes públicos e privados. O advogado André Xavier, o empresário João Luiz Bresciani Dias, o empresário Flávio Mussi e a filha dele, Laila Mussi, o empresário Marcelo Arruda Coelho, a consultora Raquel Oliveira Matos da Silva Flores, os ex-procuradores do município, Ricardo Bittencourt e Rogério Nassif Ribas, o ex-diretor da Secretaria de Urbanismo, Sérgio Adigó, e o empresário Vanderlei Antônio Kuhn. Outros seis denunciados pelo Ministério Público têm 15 dias para apresentar defesa antes da manifestação final da Justiça. São eles, os vereadores Douglas Cristino da Silva, Afonso Arruda e Laudelino Lamim, o ex-secretário municipal de habitação Sadi Pires, os ex-servidores da Secretaria de Urbanismo, Emerson Ricardo Pereira e Roberto Marquete dos Santos. Por outro lado, a Justiça não aceitou a denúncia contra o atual secretário de saúde do município, Oswaldo Guerni, que também havia sido citado no relatório final da investigação. Durante a investigação da Operação Dupla Face, mais de 100 pessoas prestaram depoimento e outros empresários e funcionários públicos também chegaram a ser investigados. Mas não foi comprovado o envolvimento deles nos crimes. Por isso, alguns nem chegaram a ser denunciados pelo Ministério Público. Entre eles está o arquiteto Tito Arruda, que foi preso temporariamente, e os funcionários públicos Edson Dognini, Marcos Andrade e Tarcísio Zanelato, que foram, inclusive, afastados das funções públicas. Agora, a Justiça autorizou que esses funcionários já podem voltar aos cargos. Os trechos do inquérito que citam essas pessoas foram arquivados pela Justiça. A juíza também determina que seja apurada eventual responsabilidade do ex-secretário de urbanismo, Paulo Praun, relacionada a crimes ambientais na aprovação de projetos da construção civil. Paulo Praun foi preso durante a operação, mas nem chegou a ser denunciado pelo Ministério Público. A Operação Dupla Face investigou crimes de corrupção passiva e ativa, Concussão, que é quando agentes públicos exigem vantagens indevidas. Advocacia administrativa, quando um funcionário público usa do cargo para defender interesses privados. Associação criminosa e lavagem de dinheiro. Os funcionários públicos investigados eram suspeitos de criar dificuldades para a liberação de alvarás de construção ou para eventos, e, em seguida, vendiam a solução dos problemas criados por eles mesmos. Além disso, foram apuradas fraudes em licitações e cobranças irregulares do ITBI, imposto sobre a compra de imóveis na cidade. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Itajaí para saber se o prefeito vai se pronunciar, e fomos informados que ele ainda não foi notificado oficialmente a respeito. Agora a gente vai de previsão do...